A Catedral Entre brumas ao longe Surge a aurora O hielino orvalho Aos poucos se evapora Agoniza o arrebal A catedral é burnha Do meu sonho Aparece na paz do céu risonho Toda branca de sol E o sino canta Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso O astro glorioso Segue a eterna estrada Uma áurea seta Lhes cintila Em cada refugente Raio de luz A catedral é burnha Do meu sonho Onde os meus olhos Tão cansados ponho Recebe a benção de Jesus E o sino clama Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso Por entre lírios e lilases Desce A tarde esquiva Amargurada prece Põe-se a luz a rezar A catedral é burnha Do meu sonho Aparece na paz do céu tristonho Toda branca Toda branca de luar E o sino chora Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso O céu é tudo trevas O vento ruiva Do relâmpago A cabeleira ruiva Vem açoitar o gosto meu A catedral é burnha Do meu sonho Afunda-se no caos Do céu medonho Como um astro Que já morreu E o sino chora Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso A catedral Poema De Alfonso de Guimarães Para quem não sabe Alfonso de Guimarães É o pseudônimo De Afonso Henrique Da Costa Guimarães Foi um escritor brasileiro A poesia de Alfonso de Guimarães É marcadamente mística E envolvida com religiosidade católica Nasceu no dia 24 de julho de 1870 Em Ouro Preto Minas Gerais Faleceu no dia 15 de julho De 1921 Em Mariana Minas Gerais A catedral Entre brumas Ao longe surge a aurora O ialho orvalho Aos poucos se evapora Agoniza o rebol A catedral é Burneando O meu sonho Aparece na paz Do céu tristonho Toda branca de sol E o sino canta Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso O astro glorioso Segue a eterna estrada Uma hora E a seta Ali Sintila Em cada Refugente Raio de luz A catedral É burne É do meu sonho Onde os meus olhos Tão cansados Ponho Recebe a benção De Jesus E o sino clama Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso Por entre lírios E livazes Desce A tarde esquiva Amargurada Prece Põe-se a luz A rezar A catedral É burnha Do meu sonho Aparece na paz Do céu tristonho Toda branca De luar E o sino chora Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso O céu é todo Trevas O vento ruiva Do relâmpago A cabeleira ruiva Veio a solitar O rosto meu A catedral É burne Do meu sonho Afunda-se No caos Do céu medonho Como um astro Que já morreu E o sino chora Em lúgubes responsos Pobre Alfonso Pobre Alfonso Pobre Alfonso Cultura, música, política Espiritualidade Teatro, cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Uma própria vida Obrigado Pela força